O Ministério da Cidadania prorrogou por mais 30 dias o prazo de revisão de dados das famílias inscritas no Cadastro Único. O processo de atualização está em andamento desde fevereiro deste ano e o prazo para atualizar as informações junto aos municípios se encerraria na sexta-feira, 14 de outubro. A revisão cadastral deve ser feita pelas famílias que estejam há mais de dois anos sem nenhuma alteração. Segundo o Ministério da Cidadania, são 8 milhões de famílias nesta situação. As pessoas inscritas no Cadastro Único devem atualizar os dados a cada dois anos ou sempre que houver alguma alteração. Quem for convocado para averiguação e revisão de dados deve comparecer a um centro de referência de assistência social ou a um posto de atendimento do Cadastro Único do município. A atualização cadastral é fundamental para assegurar a qualidade dos dados e garantir que as informações registradas na base do Cadastro Único estejam sempre de acordo com a realidade das famílias. Programas sociais como o Auxílio Brasil, o Benefício de Prestação Continuada e a Tarifa Social de Energia Elétrica exigem que o cadastro esteja atualizado para que as famílias possam receber os benefícios. De Brasília, Alan Barbosa.